Duas horas, 14 minutos, estamos aqui com o dramaturgo, diretor, ator José Celso Martínez Corrêa. Seja bem-vindo. Bom, o Rei da Vela, peça de Oswald de Andrade, foi montada pelo Teatro Oficina pela primeira vez em 1967. Foi remontada 50 anos depois, portanto no ano passado. E agora, eles voltam ao palco para oito apresentações, das quais quatro foram na semana passada. Então, temos a apresentação hoje, amanhã, sábado e domingo no Teatro Sérgio Cardoso. José Celso, eu quero começar te pedindo para contar para quem não tem a menor familiaridade com o teatro, do que trata a peça. O Rei da Vela é, antes de tudo, uma obra de arte. O grande poeta brasileiro, Oswaldo de Andrade, que foi conhecido muito como poeta modernista pela semana de 22, que daqui a pouco vai fazer 100 anos. Mas, na realidade, quando ele escreveu o Manifesto Antropófago, ele disse, não sou mais modernista, eu sou o primeiro poeta pós-moderno no Brasil. Mas, pós-moderno, no sentido de ter feito uma regressão ao cérebro arcaico dos índios, dos burus, a antropofagia. E a antropofagia, ele fez uma metáfora também, no sentido de comer o colonialismo, tudo o que... E a minha geração recebeu a bola dele, porque ele ficou muito tempo no obscurantismo, depois de algum tempo, porque ele era muito mordaz, não perdia piada, perdia a mídia, não trocava, não deixava de dar piada, porque ele era muito engraçado. E aí, nós montamos em 67, foi um momento muito importante, porque ligou com o Glauber fazendo Terra em Trânsito, com o Caetano, que assistiu a estreia fazendo Tropicália, assistiu a estreia do Rei da Vela, com o Alex Sica tirando o quadro da parede, dançando, com o movimento da Tropicália Antropófaga, que foi um momento de descolonização absoluta do Brasil. Porque até então eu não tinha entrado no teatro, principalmente, eu não tinha entrado como entrou depois, entraram os rituais indígenas, os rituais africanos, a música pop, a música cafona, tudo, o circo, toda mistura de todas as artes, entendeu? Então, Oswaldo de Andrade trouxe essa contribuição. E a partir daí, alguma mudança radical na cultura brasileira, que foi depois batida pelo AI-5, né, que foi um terror, que foi em tortura, inclusive eu fui preso, até hoje nem sei porquê, fui torturado, fui exilado para Portugal, foi maravilhoso, mas enfim. Aí depois, e ao mesmo tempo nós filmamos o Rei da Vela. E o filme foi uma epopeia também, porque quando eu fui exilado, a Maria Alice Verqueiro mandou as latas do filme para o consulado francês, para a França. E depois eu tive que voltar com o filme, quando eu voltei ao Brasília, para montar. E demorou um tempão, agora está aí. Quanto tempo, Zé? Você lembra o que demorou? O filme perdeu, tem uma história que nem vou começar a te contar, porque é muito importante hoje, que está vivo, novamente vivo, porque realmente é um outro, teve uma mudança radical no elenco. O criador da personagem, o Renato Borg, que descobriu praticamente o Rei da Vela, porque foi com ele lendo que se viu o poder da palavra shakespeariana, no Goswaldo de Andrade, entendeu? E aí ele tem uma série de compromissos e também tem um problema na coluna e ele se cansa muito. Então a gente só pôde fazer duas sessões no Sesc Pinheiro, que foi um sucesso. Então ele passou o papel agora para o astro-rei do Teatro Vecina, que é o Marcelo Drummond. Marcelo Drummond, que já fez Hamas, que já fez Boca de Ouro, que já fez outro desenho, enfim, faz a protagonização de todo o Teatro Vecina. Ele agora está fazendo o Abelado primeiro. E a Cristina Mutarelli, que também é uma grande atriz cômica, inclusive, a Mutarelli está fazendo Dona Cesarina. E o americano está fazendo um ator muito bom, que fez Bacantes, o antagonista, o Fred, fez Penteu, está fazendo o americano. Então houve uma revolução, um elenco, porque mudou de mãos, quer dizer, de geração. Passou a ser bem outro rei da vela, entendeu? Sim, eu quero fazer... Porque o setor é uma coisa muito viva, então é novo o rei da vela, é o dessa geração. Eu quero fazer esses paralelos. A começar pelo contexto que você colocou aqui para a gente, quer dizer, a primeira montagem se deu durante a ditadura militar, antes do AI-5, mas durante a ditadura, num contexto de explosão e de resistência cultural, como você bem disse. E a peça, ou aquela montagem de 67, é considerada um divisor de águas do teatro do século XX. Estou no acerto. E eu quero saber, de que maneira você acha, passado tanto tempo e olhando para aquele contexto, que você, ou que aquela montagem mudou o curso das coisas, no que diz respeito ao modo de encenar, no que diz respeito à concepção do espetáculo mesmo e à linguagem? A linguagem mais que isso, a própria percepção política. E ela volta até essa atualidade, porque, infelizmente, depois desse golpe, eu sei que vocês não chamam de golpe aqui na Rede de Golpe, mas eu chamo de golpe, democracia, luta, porque não está se democratizando. Então, depois daquele golpe, que inclusive incidiu sobre o próprio Teatro Oficina, quando assassinaram o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico e transformaram em defesa do patrimônio da especulação imobiliária em São Paulo. Quando aconteceu isso, foi um golpe no Teatro Oficina, inclusive porque levantou os artistas todos, porque os artistas passaram a ser considerados vagabundos, pelos reitas, essa coisa toda. Então, a peça, e o Oswaldo de Andrade escreveu essa peça em 1933. Em 1933 era a sanção do nazismo, do fascismo e do italianismo. Depois ele publicou, em 1937, Guerra Mundial, a situação do Brasil e talvez do mundo não seja tão diferente do que eram esses anos. E a peça voltou, porque enquanto durar esse mecanismo de submissão ao imperialismo, de submissão ao estado de guerra, 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 enquanto não transformar isso, a coisa gira em falso, entendeu? E a peça mostra isso com muito humor, muita alegria e muita eloquência. São contextos políticos diferentes, né? São. De 67 para cá. Mas agora a reação é muito maior, porque nós fizemos durante a ditadura Castelo Branco, que era a dita branda. Depois do AI-5 veio, aí foi em cima, inclusive, de nós, a gente fazia a roda, viu? Sim. A gente foi considerado, depois do AI-5, um lugar cultural perigoso, que não pode ser frequentado com a peça do Chico, que eu vou fazer também. Vai? Ou quero fazer, depende de dinheiro, mas eu quero fazer. Muito bom. Porque como a gente foi cortado de tudo, cortou o Petrobras, cortou tudo, nós estamos lá com a bilheteria do Sérgio Cardoso. Felizmente, lota todo dia. Eu faço, quinta e sexta, faz o papel da Tia Poloca, que é um personagem maravilhoso, a Vera Barreto Leite, que é uma grande xodó da Chanel, a grande dos anos de 68, né? E atualmente ela é atriz no Teatro Oficina e faz muita performance, uma grande performática, a Vera Barreto Leite, além de ser uma mulher linda. E eu faço sábado e domingo, mas são os últimos, entendeu? As quatro últimas apresentações. É, está tudo lotado. Aí nós estamos querendo viajar para o Brasil, só que nesse momento, como eu disse, depois desse golpe, houve um corte brutal em tudo, né? Na cultura, então, total. Nós fomos cortados da Petrobras, então a gente está vivendo de bilheteria. E para você mover esse lugar, como nós fazíamos antes, a gente excursionou o Brasil todo, morreu da vela, mesmo na época da ditadura, mesmo com a polícia atrás, querendo cortar, etc. A gente foi para todo... Porque essa peça, ela funciona nos grandes teatros. Ela funcionou na oficina, algo que inaugurou, que era um teatro italiano. Mas no que ela inaugurou no Teatro Oficina, a gente se considerou o teatro recém-construído, do incêndio superado. Porque a gente queria, depois do algo, quis o projeto da Lina. Porque logo depois do Rei da Vela, veio Roda Viva. Um ano depois. E veio o coro. É a mesma peça, praticamente, para mim. Uma peça com os protagonistas do capital, colonizado e desse Brasil que se repete. E a outra peça é o coro, é a multidão. O Roda Viva do Chico é a multidão. E como se fosse uma única peça, sabe? Muito bom. Foi na mesma época, e foi um sucesso tão estrondoso uma quanto a outra. Apesar de ter sido muito machucada pelo CCC e depois pelo Exército em Rio Grande do Sul. Mas agora, eu tive um prazer enorme de fazer essa montagem para 2018. Porque é diferente. É uma peça que, inclusive, o grupo Palá Patrões vai montar. E vai fazer muito bem, porque o Oswaldo de Andrade se inspirou num palhaço, no Piolim, que chamava Belardo Pinto. E o nome da personagem do Rei da Velha era Belardo I e Belardo II. O Oswaldo de Andrade queria que ele fizesse. Mas, naquele tempo, não havia uma estrutura de pensamento, nem no teatro oficial, Procopio Ferreira, etc., que pudesse. E era considerada imontável a peça. Porque a peça é muito inspirada no grande momento de arte pública do mundo, que foi o início da Revolução Russa. Com o Eisenstein, com o Meyerhold, com o Stanislavski, com toda aquela potência de arte pública. Ele viu. O Oswaldo de Andrade era filho de família burguesa, morou muito tempo na França, mas viu esse momento da Revolução Russa, em que os critérios todos mudaram. Então, é uma peça que tem... Cada ato é diferente. Um ato é circo, outro é teatro de revista, outro é tragédia, sabe? Completamente diferente. A peça mesmo, em si, é uma peça que, no meio, tem mil piadas, se dá liberdade de você improvisar. Então, o texto mudou um pouquinho, tem adaptações? O texto não é exatamente o mesmo? É o mesmo texto, só muda o que muda. Na época, ele escrevia, por exemplo, ele tinha uma briga com o cristão de Ataúde, que ele chamava de cristão de Ataúde. Então, tem essas citações. Mas a gente substituiu por coisas de agora. Porque agora, para o humor... É uma peça atualizada. É um prato cheio. A gente está vivendo... O sucesso que teve o filme sobre impeachment em Berlim diz que as pessoas morriam de rir com a Janaína. A Janaína é uma grande atriz, uma grande palhaça. Ô, Zé, qual é? Por que o teatro, já que a gente está falando do contexto político e tal, por que o teatro é necessário hoje? Mais que nunca. Por quê? Porque as pessoas querem se aproximar, pessoas de cara a cara. Na época, digital, exatamente. Nós transmitimos nossas peças pela internet. Essa não, porque essa é no palco. Ele filma, mas ele vai fazer um filme do ponto de vista da plateia. Mas, no caso da Delfina, a gente transmite. Mas é porque o povo... Desde que teve esse golpe, o teatro vizinho lotou todo dia. Nós temos um público enorme, porque as pessoas sentem necessidade de encontrar uma arte viva, um local vivo. Não é um enlatado que chega da bróvia, desenlata e faz aquilo. Todo mundo põe a perna no mesmo lugar, musical, etc. E custa uma fortuna, e só uma classe vai ver. E a peça começou para dar um fim no Juiz de Deus. Uma peça de ator, super lotada. Depois veio o Bacante, super lotada. A gente começou, não tendo dinheiro, começou a remontar. Aí surgiu a ideia do Rei da Vela. O próprio Renato Borges queria muito fazer. Foi feito. E fez mais sucesso hoje do que antes, eu acho. Fez muito sucesso antes. Agora, o que acontece na plateia hoje é uma coisa que você vê todo o inconsciente coletivo do povo que não suporta mais essa palhaçada. Bom, palhaçada não, porque palhaça é uma coisa maravilhosa. Essa caretice do poder atualmente, esse militarismo, esse retorno a canudos. Você sabe que canudos... Nós fizemos a peça. Foi considerado o espetáculo do século, pela revista Bravo, do século XX. E tem um momento que o exército termina a guerra e o exército não pode... O Estado não paga os soldados. Os soldados que recebem um soldo. Aí eles se instaram no morro. E como eles tinham visto em Canudo, o morro da favela, eles se instaram na favela. E apelido Morro de Favela. Esse nome veio da Guerra de Canudos, em que a situação de confronto do exército, do Estado, com aquela população de Canudos, que tinha 25 mil habitantes, e era super organizada, mas, no caso, era um líder que eu fiz o papel dele, então era um conselheiro. Naquele momento... E nesse... Nesse momento... O que eu falava, Bianca? Eu estava perguntando... A minha pergunta inicial foi por que o teatro é importante. Então você falava... Não, o teatro é importante, exatamente. Do contato... Por exemplo, nós temos a oportunidade... Eu lembrei, eu lembrei. Do inconsciente coletivo. Não, e sabe por quê? Ao vivo, com o Rei da Vela, a gente tem a liberdade de mencionar essa nova Guerra de Canudos, por exemplo. Essa invasão na favela, que em vez de fazer como na Colômbia, que tinha uma guerra da Spark, então houve um movimento enorme para acabar com a guerra. E até o Papa interviu, acabou a guerra. Baixaram as armas. Acho que tem que acontecer a mesma coisa na guerra do tráfico do Brasil. Tem que acabar essa guerra. Deponha as armas de um lado, deponha as armas do outro. Um lado matou, outro matou, tudo bem. Anistia. E os próprios traficantes podem também traficar as drogas. Traficar não. Como comer... Traficantes, comerciantes, sabe? Comerciar a droga... Porque se for para o Estado, eles vão continuar traficando. E vão ser punidos, vão ser presos. Houve todo esse drama. E olha, a maconha eu fumo há mais de 50 anos. Eu sou a prova palpável de que a maconha é um bem extraordinário para o meu cérebro, para a minha memória, para a minha vitalidade, para a minha alegria. E agora que eu tenho que ser cardíaco, quando eu passo mal, qualquer coisa, eu vi... É fantástico. É crime, porque é considerado pelo pessoal do Daime, a maconha... Eu não... O Daime é um pessoal que tem um... Eu não gosto da religião deles, mas, enfim, eu gosto do que eles tomam. Eles tomam... Eles... Dizem que a maconha é o princípio feminino da natureza. É Nossa Senhora. Eles rezam. Ave Maria cheia de graça passando baseado nos rituais deles. Exatamente. Quer dizer, é uma coisa de um piscurantismo. Veja, a Califórnia deve ficar milionária com a maconha. Os Estados Unidos, Portugal, Uruguai, não é? E essa guerra só acaba se depuserem as armas. É o contrário do que foi feito. O que foi feito não vai resolver nada. Nós estamos conversando hoje aqui no Estúdio CBN com José Celso Martinez Correia, dramaturgo, diretor, ator, Zé, vamos fazer uma pausa na nossa conversa. Está na hora do Repórter CBN e a gente volta na sequência. Tá. Como é que está? Está ótimo, gente. É difícil acompanhar seu pensamento. Por quê? Porque ele é mais frenético que o meu. Eu quero. 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 E o mais legal é... Eu te fiz uma pergunta, você vai indo, eu estou te acompanhando. Aí você se perde, eu me perco junto. Aí você fala onde eu estava. Sei lá, caramba. Estou aqui com você. Estou aqui te acompanhando. São duas horas e trinta e três minutos. Zé Celso é o nosso convidado de hoje. José Celso, Martinez, Correia, diretor, ator, dramaturgo. A gente está falando aqui de política e arte. Ele veio aqui hoje, ele é o nosso convidado hoje por causa da remontagem do Rei da Vela, 51 anos depois da estreia em 67. Zé, fazer política pela arte não necessariamente significa que você vai falar de política na sua arte. Não tem nada a ver, porque a política em si é uma arte. Só que a gente está sendo dominado por canastrões, gente sem talento. Por exemplo, o Suplicy é um grande ator, o Brizola era o Darcy Ribeiro, que fez o CIEPS no Rio, onde ficava todo mundo o dia inteiro os meninos ficavam sendo educados, comendo, bebendo, fazendo ginástica, aprendendo, destruíram-se CIEPS. Quer dizer, foi o governo que deu muita atenção a esse problema que hoje é visto do ponto de vista desse vampiro, desse vampirismo que acontece no Brasil nesse momento. Então, como é que você entende a relação da estética artística com o fazer político na arte que você faz? É tudo uma coisa só, pelo seguinte, eu faço cosmopolítica. Cosmopolítica é um conceito novo de política porque abrange também o ser vivo que é a Terra. A Terra é como um ser vivo. Eu sei disso desde que eu fiz Euclides da Cunha, que ele fala que a Terra é um ser vivo como nós. E a gente vê, ele tem sangue, ele tem vísceras, ele tem ossos, tem pedra, tem tudo. mexer na Terra demais causa todo esse tumulto que está acontecendo agora. Então, eu sou, praticamente, através do Oswaldo de Andrade, da antropofagia, eu hoje acompanho, sou, olha, eu vivo com esse colágeno, colorido, hoje é branco, mas, pelo seguinte, porque os índios brasileiros atualmente têm uma liderança extraordinária. Eles são, tem o livro do David Kopenawa, que é uma obra tão importante quanto foi o Sertone de Euclides da Cunha quanto é a obra de Freud, que ele ditou o antinólogo francês e foi na França, aí no Brasil, no ano passado, o retrasado chegou. É um livro que você vê a perspectiva de uma cultura, eu vejo da perspectiva dessa cultura, que é uma perspectiva cosmopolítica, que leva em consideração, não só a organização social, essas coisas todas, mas a proteção da terra, a proteção da vida, o cultivo, o cuidado da vida. Essa conexão das pessoas com a terra. E é um conceito que praticamente a nova esquerda, que tem no Jean Tibble, um grande escritor que escreveu Marx, é o básico, inspirado no Oswaldo de Andrade, que diz Marx, tem que comer. Marx, lá, Marx, lá, Marx, lá, e escreveu um livro de Cosmopolítica, em que ele fala que o antagonismo hoje do grande capital não é mais a classe operária que ela está inserida no sistema, exatamente a luta dos povos indígenas. E eu me identifico com ela porque eu luto pela terra também. A terra que nós temos em torno é a terra que foi sagrada, foi tombada, foi tombada pelo João Carlos Martins, pelo pianista, pelo geógrafo, cientista, o Aziz Abissabia e pelo Flávio Imperio, que foi um artista que tinha feito o teatro anterior e permitiu a grande arquiteta ali na barra de Lina Abad, gostava de ser chamado de arquiteta, fazer a rua que nós queríamos, que é o Teatro Oficina hoje, que é considerado o teatro mais, em 2015, pelo The Guard, o Cristo de Arquitetura, considera o Teatro Oficina entre os dez melhores, o melhor e o mais intenso. Quer dizer, eu fiquei se espantado, porque depois no lugar está o teatro grego, o Epidauro, que eu adoro, eu sonho em ir para lá com as bacanas, mas enfim, é o que nós falamos. Vamos falar sobre essa polêmica então, Zé Celso. Vamos falar da tela. Você quer manter o entorno do Teatro Oficina com as características que estão lá hoje? Não, não é isso, não quero manter nada, eu quero transformar o entorno que nós já tivemos acesso porque ele queria trocar o terreno, então ele chegou a fazer até um comodato conosco, ele propôs, olha, quando foi tombado pelo IFAM na gestão do Juca Ferreira e foi lutado isso desde o Gilberto Gil, porque o IFAM era um órgão muito conservador, finalmente foi tombado com o Laudo, que é um dos melhores textos do Teatro Oficina de Jurema Machado, ela era representante da Unesco no momento que ela tombou, no momento, e ela depois foi presidente do IFAM, mas enfim, é um, essa, essa, essa luta é idêntica à luta dos índios pela demarcação do seu território, porque esse lugar era tombado pela, por essa elite que tinha a Secretaria da Cultura, não lembro, no tempo do João Carlos Martins, desapropriado pelo Montoro com o objetivo sempre escrito de nos proteger do Grupo Silvio Santos. Então, o que aconteceu depois desse golpe em cima do Condefate, que nós assistimos, eles não disseram nada, eles não avisaram os conselheiros, trocaram os conselheiros todos por, gente do mercado e transformaram o organismo em, já falei já, tombou e destombou, foi isso? Não, 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 consentiu as torres. Ah, é verdade, é verdade, Essa pretensão do Silvio Santos é uma concepção de cidade super atrasada, o Dória acha que isso é moderníssimo, não é? Vamos só contextualizar para quem não está em São Paulo, o Teatro Oficina fica no bairro do Bixiga, na Bela Vista, na região central da cidade, há quantos anos é? Vai fazer 60. 60 anos, tombado pelo IFAM, e pelo CONDEFAT, e pelo CONPRESP, e pelo CONPRESP, enfim, todos os órgãos, e há uma disputa ali trocar o terreno ao redor da oficina por outro. Mas agora, aconteceu o seguinte, ele recebeu, acho que do Alquimim e do Dória, a exclusividade de transformar o Bixiga num bairro, revitalizar o Bixiga como um bairro de classe média, isto é, fazer um genocídio daquela população, daquele bairro popular maravilhoso. O Bixiga é uma joia na cidade, o Bixiga precisava ter investimentos, sim, mas nas pessoas que moram lá. Eu queria que você falasse um pouco disso, Zé, sobre a relação íntima e muito antiga do teatro-oficina com o bairro, no sentido de estimular a convivência entre as pessoas, estimular uma boa relação das pessoas com o seu próprio bairro, do artista com as pessoas. foi no Bixiga, que o Franco Zampari veio lá do Morumbi e implantou o TBC, que foi a companhia que modernizou, nos modos europeus, claro, o teatro brasileiro. E daí nasceram, foi mãe de várias companhias, a companhia Dona Carreira, a companhia Cacilda Becker, a companhia Sérgio Cardoso, a companhia Maria Della Costa, que se criaram muitos teatros no Bixiga. O Bixiga tem muitos teatros, o teatro Rô de Escobar, enfim, e além disso, havia uma convivência muito boa, porque as pessoas que trabalhavam na técnica, geralmente, vinham do bairro e trabalhavam no tempo do TBC, trabalhavam também no cinema, na Veracruz. Quer dizer, então criou um clima boêmio, um bairro boêmio, com as cantinas maravilhosas, de lá que lá tem, lá se come muito bem, e agora querem, dizem, a palavra tucana é gentrificar, mas para mim é genocídio. em que pé está isso? Não, o Dória está tentando mudar o plano diretor do Fernando Haddad, porque o Fernando Haddad deu muita importância à cidade, nesse sentido, não é? A cultura, a cidade, é um homem culto, agora, ele quer transformar, ele quer transformar, por exemplo, o Bixiga, destruiu o Bixiga, porque o Bixiga é um lugar cultural, é um umbigo da cidade, é um lugar sagrado, todas as cidades grandes do mundo têm esse lugar, Caminito, na Argentina, o Rio tem a Lapa, quer dizer, imagina, não pode, tem que dar vida para essas pessoas. É a mesma coisa que tem que, o morro pede, o morro não quer intervenção militar, o morro quer intervenção social, dêem vida às pessoas do morro, não morte, entendeu? Mas essa cultura da morte, de construir palito, 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 palito para o São Paulo todo, estava proibido no plano diretor, no Bairro do Bixiga não podia, mas agora eles estão tentando arrebentar tudo. Mexer no plano diretor. Bom, mexe com uma velocidade espantosa, existe uma devastação absoluta, tanto que eu tenho impressão que, com Lula ou sem Lula, o candidato que tiver essas condições de transformar o que foi destruído, a imensa cagada que foi feita, ele vai ganhar. Eu vou votar nesse candidato. Mas eu sou mais arte, eu não sou política, eu não sou de esquerda nem de direita. Mas você faz uma arte política. Eu faço uma arte cosmopolítica. Cosmopolítica, Porque, por exemplo, o teatro oficina, ele tem um teto móvel que você abre, você encontra a cena com as estrelas, com o sol, quando chove tem que fechar, tem um janelão que você ouve o barulho da cidade, então você contracena com o público das galerias condizionantes ali na base de Chão de Terreiro, que é a estrutura da ópera da escala de Milano, dando para a catacumba de Silvio Santos. Ela tinha já projetado o projeto do Teatro de Estado lá, sabe? acompanhando a defesa, a configuração geográfica natural do terreno, que é lindo, que é apaixonante. Nós queremos fazer lá o Parque do Bixiga e fazer flor, vir à tona o Rio do Bixiga. Tóquio é uma cidade que desconstruiu, tirou o asfalto e deixou ver os rios. Quer dizer, o primeiro mundo está fazendo isso. É um movimento contrário. Exatamente. É um movimento de retorno. Agora, essas coisas que estão fazendo são coisas do capitalismo selvagem, de prédios horrendos. Você compara a arquitetura brasileira dos anos do Neymar e você vê até agora é lamentável porque é só dinheiro, 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 dinheiro. É uma coisa que parece que tem um crucifixo e nela enrolado um cifrão. Essa é a cultura dominante. No Brasil, dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro não é gente, cara. Dinheiro é útil. Claro, eu adoro dinheiro, eu preciso de dinheiro. Nós estamos, inclusive, querendo levar o Rei da Vela para todos os grandes teatros do Brasil, mas a situação está dificílima. Ou seja, o dinheiro importa. O dinheiro importa, mas o dinheiro importa onde ele é investido. Ele não é só investido para fazer dinheiro. Hoje mesmo, eu vim no CBN uma coisa muito importante sobre as Grandes Fortunas, que ficou um mito. Ninguém ouve esse golpe e não se achou nada das Grandes Fortunas. Agora, o teatro, nessas épocas, brilha. O público vibra muito mais do que sempre vibrou. Eu, com meus 80 anos, nunca vi uma reação tamanha com o Rei da Vela, seja a versão com o Renato Borger, seja a versão agora com o Marcelo Drummond, porque ele juntou uma geração. Ficou muito de hoje, mais que nunca, entendeu? E a gente tem possibilidade de dizer o que quiser. Eu posso falar, a peça permite, como é a teagem revista, improvisações, e a gente faz sobre o que está acontecendo aqui e agora. Deixa eu só voltar no fato aqui do Silvio Santos. Teve uma conversa que foi gravada entre vocês dois. Ele fala para você assim, para de sonhar, para de ser artista, porque ninguém te daria aquele terreno. Para de ser artista, parece que você está querendo levar o terreno na mão grande. É isso? Mas não é para mim. Eu tenho 80 anos. Até falei, a gente vai morrer, deixa alguma coisa. Isso é para a cidade. A cidade precisa respirar. São Paulo é uma cidade que vai se tornando irrespirável, com o trânsito, com essa coisa toda. É irrespirável. Então é necessário que tenham lugares em que você respire. e o Parque do Mexiga, que é um parque arqueológico, 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 que é lindíssimo. É um vale. Através, você sobe no alto, você vê toda a casa da Dona Ayá, com verde. É um vale de um rio, que plantando qualquer coisa dá. Nós, durante os intervalos das peças, o público ia semear nesse lugar. e nascer a girassol, tomate, flor, tudo. É muito fértil o lugar. Não pode ser virado cimento. E se tiver as torres, elas acabam com o Teatro Oficina, essa obra de arte. Então é uma falta de sensibilidade de não perceber a joia que é o Teatro Oficina. O Teatro Oficina da Lina Bard, do Alisson Elita, é uma joia. O trabalho que nós fazemos, eu vou fazer 60 anos de teatro esse ano. Mas esse trabalho que foi feito, modéstia à parte, é um trabalho grandioso. Por exemplo, Sertões, é uma coisa que nós fizemos com 100 pessoas de todas as idades, com meninos de rua que moravam ali perto, que fizeram, e viajaram depois para a Alemanha, pelo Brasil todo. Nós fizemos barcantes, nós fizemos banquete, nós fizemos Hamlet. Ele não leva em consideração a arte. O piso, o arte, é uma... O teatro, Oswaldo de André escreveu O Rei da Vela, dedicando a esse desprezado, o teatro brasileiro. É porque é difícil de monetizar, né, Zé? Não, mas agora, com a crise, com essa situação, os teatros todos estão produzindo coisas maravilhosas e estão cheios, porque as pessoas têm necessidade de contato direto, do contato corpo a corpo. tanto no Oficina, quanto no Rei da Vela, no Sérgio Cardoso, é muito vivo, porque a gente toma cada momento de esperança. Eu trabalho incessantemente na direção dos atores, na direção comigo mesmo, eu trabalho no sentido de o ator entrar completamente vivo em cena, quase esquecendo tudo e recriando o texto com o público de cada noite. É um trabalho árduo que eu aprendi, mas maravilhoso. E eu, modéstia à parte, faço isso muito bem. Tanto que eu atuo e dirijo, e escrevo, e faço a adaptação dramatúrgica das peças, tudo, né? Mas eu atuo. E na atuação que eu tenho o maior prazer. É mesmo? O maior prazer. É o maior mesmo de todas as funções? É porque eu sou palhaço, né? Então, palhaço, eu adoro atuar. Você gosta do palco, né? Do palco público, eu gosto do público, de estar com gente. Por exemplo, eu gosto muito da oficina porque eu estou com gente. Eu estou, se eu olho o céu, tem uma lua, tem uma estrela, ou está chovendo. Tudo isso, quando eu vivo a interpretação, tudo isso vem à tona. É um teatro que devia ser visto por todo o Brasil. Vem gente do mundo inteiro ver, vem gente do Brasil inteiro ver, mas não tem apoio nenhum. Nós estamos vivendo de bilheteria. Nós não podemos nem ficar na oficina, nós estamos alugando o teatro de oficina porque nós não conseguimos pagar o teatro de oficina, as despesas do teatro de oficina. Então, nós estamos assim, eu vou tentar, aqui eu quero dizer, aqui através desse programa, que eu estou buscando um grande patrocinador para a oficina, seja um banco, seja não sei o que, que banque o teatro, porque nós não conseguimos. Nós somos muitas pessoas, nossos espetáculos são grandes, tem muita gente. Mas desde que se mantenha toda essa filosofia do teatro que você está dizendo, porque a gente estava aqui falando de dinheiro, a gente estava criticando... Não, não, mas aí... Espera aí, vamos diferenciar, a gente estava aqui criticando... Eu estou falando em filantropia, uma coisa que aqui no Brasil não foi importada, os ricos são muito pão duro, aqui no Brasil. Não é a geração que era dos meninos do modernismo, aquelas velas famílias que mandavam o filho para a Europa e que fizeram toda a infra de São Paulo, o MASP, o Ibirapuera, enfim, tudo que São Paulo tem de infra veio da burguesia que veio desses poetas, do Guilherme de Almeida, do Dessa Menda Prado, do Menor Del Pica, do Oswaldo de Andrade, de toda essa geração. A burguesia atualmente, hoje, é muito burra, só pensa em dinheiro. Então, mas eu quero ver, porque, de qualquer maneira, a gente tem público, o Brasil inteiro quer, e o público internacional também, a gente quer viajar, a nossa companhia, é uma companhia, sim, do nível das companhias inglesas, francesas, permanentes, russas, enfim, é um teatro de repertório, tanto que a gente tem um repertório de todo o teatro mundial e a gente não é reconhecido com uma questão exatamente de ignorância. O Alcimino tem a menor ideia do que nós fazemos. E o Dória, e o Silvio Santos, menos ainda, porque ele não leva em consideração as obras, as pessoas, os atores, os artistas, ele só vem número. e isso é uma coisa, mas nós continuamos, eu tenho uma coisa, eu sou guerreiro, e eu tenho uma coisa que o Salve Andrade fala, felicidade guerreira, eu tenho prazer dessa guerra, da outra não, mas dessa guerra, esse combate cosmopolítico, pela terra, pela vida, pelo ser humano, pela grandeza, pela potência do ser humano, pela potência da natureza, eu estou nessa guerra. José Celso Martínez Correia, dramaturgo, diretor, ator, é o nosso convidado hoje aqui no Estúdio CBN, a gente faz mais uma pausa, quatro minutos para as informações da sua cidade, a gente volta já. Opa, que bom! Bom, a gente volta aqui com o dramaturgo, diretor e ator, José Celso Martínez Correia. Bom, José Celso, você falou aqui sobre índice, alguns ouvintes que se manifestaram aqui, sua avó paterna, Laureana, era uma índia tupinambá, isso no interior de São Paulo, quem era ela? Que história é essa? Uma pessoa maravilhosa, que eu amava, e eu conheci além dela minha bisavó, que já estava com a duca, mas ela bem velhinha, devia ter mais de 100 anos, ela ficava plantando banineira na cama dela e rindo, 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 rindo. Então eu uso o colado índio porque eu me identifico inteiramente com a causa e sou amigo, já tive em Brasília onde reuniram-se 3.500 índios e eles foram rechaçados, não foram recebidos em Brasília lá pelos poderes. Então eles atiraram flechas e foram conduzidos pela PM, tiveram que fugir para o acampamento. E o acampamento ficou cercado pela PMM e as mulheres com medo de haver conflito, elas fizeram no centro do acampamento uma bruxaria para chover e chover, Brasília estava na seca total. Choveu demais. Sabe? Eu estou no ar? Claro! Nossa Senhora! Eu me envolvi tanto nisso que eu esqueci. Mas e aí? Essa é a sua relação? É da sua avó que vem essa sua relação com a terra, com os rituais, com a natureza? É da minha família também. Minha casa tinha um quintal enorme. Meu pai veio da roça, minha mãe da cidade. Meu pai veio da roça. Tinha um quintal de terra enorme onde eu brincava de barro, fazia teatro de várias maneiras. Tinha árvores, que eu trepava e fazia cenas de circo e tudo lá. E se eu não estivesse nesse teatro oficina atualmente em que eu vejo tudo o que se passa na natureza e tudo o que acontece na cidade e se eu não tivesse acontecido com essa musa, que é o Silvio Santos, minha musa, eu me inspirei totalmente nele em todas as peças que eu fiz. No sentido positivo, inclusive. Tentando... Porque é o seguinte, ele vem de uma família de mecenas. A família Abravanel entregou o Museu de Luffiste, que se chama Museu Oficina, aos Médici, aquele museu em Florença. O Alberto Dines, o jornalista, escreveu um livro sobre a descendência de grandes benfeitores da humanidade. Falta ele, ele podia fazer isso. José Celso Martinez Correia está com a gente hoje. A gente vai fazer mais uma pausa aqui na nossa conversa. Vem aí as informações do repórter CBN e a gente volta com ele em seguidinho. São 3 horas e 7 minutos e a gente volta a conversar com José Celso Martinez Correia, dramaturgo, diretor, ator. Zé, quero saber o seguinte agora. A gente está vivendo, vendo um conservadorismo, um pudor muito mais latente na sociedade brasileira, muito mais exposto, muito mais visível. E a religião e a política se misturando de uma maneira um pouco intrínseca. Como é que você entende esse fenômeno? Isso é uma reação à grande liberdade que foi conquistada nos anos, a partir dos anos 60, que mesmo com a ditadura, mesmo com depois a abertura, em todas as áreas, em todos os sentidos. Foi o que eu vi acontecendo no Coro do Guarda Viva, quando eu fiz, realmente havia gente de todas as etnias, de todos os sexos, de todas... Era uma suruba a peça. Os atores se fodiam em orgia antes de entrar na cena. Quer dizer, houve um momento libertário que depois teve uma interrupção por causa do AIDS. O AIDS atrapalhou bastante. Mas continuou agora. Agora, inclusive, expandiu com coisas que eu jamais tinha visto. O número de possibilidades sexuais que existe, que eu nem sei dizer o nome. Existe. Eu acho que o conservadorismo não consegue, porque é uma coisa da natureza. Ele não pode frear isso, porque é da natureza. Quer dizer, o conservadorismo é o temor. Existe uma frase no Rei da Vela que diz que é o seguinte, há um momento em que a burguesia se diz cansada de carregar sua velha máscara liberal, seus ideais de justiça, de civilização e outras besteiras. que se organiza como classe, policialmente. Esse momento soou agora, em todos os momentos, em todo o capitalismo internacional, em desespero. Eu acho essa frase muito típica desse momento, porque as pessoas, nessa época, como houve uma tomada de cima para baixo, foi uma luta de classe que foi imposta de cima para baixo, que nos condena, como Hitler, há 120 anos de arroz e salarial e que não tirou um tostão do andar de cima, isso, ao mesmo tempo, determinou, foi ver junto com a ascensão do conservadorismo. O conservadorismo é fascismo, é típico, foi assim, na Alemanha. Por isso que o Rei da Vela, inclusive, o Rei da Vela é completamente anárquico, o Rei da Vela é libertário. O conservadorismo não é sinônimo de fascismo. Existe o conservadorismo dentro de uma estrutura social democrática. Claro, você tem que, mas agora, ele adquiriu uma forma de fascismo, porque você não consegue mais conversar com o sujeito que é do lado do conservadorismo. Mas nem de um lado, nem do outro. Não, eu sou aberto. Bom, você, mas você não é a maioria das pessoas. Eu quero democracia, mais que democracia, eu sou anarquia, eu quero autogoverno. Nós, na oficina, nos organizamos como um autogoverno, mas de qualquer maneira, a democracia é o pior regime que existe, mas é o melhor que possível, concreto, na real política. Então, mas eu queria conversar com essas pessoas. Outro dia, nós tínhamos uma campanha dos vereadores e eu chamei, eu suplici, levou lá para conversar conosco aquele menino do... Holiday. Holiday. Vereador em São Paulo. aqui, disse o Rouros, mas aí as pessoas não queriam deixar ele falar. Eu falei, que absurdo, aproveita, tinha muita gente, aproveita essa oportunidade, vamos conversar, convidei ele para ir ao teatro. Ele não foi, depois até fez um vídeo dizendo que o teatro era um lixo, mas ainda hoje eu volto a convidar ele. Eu gostaria que essas pessoas fossem ver as peças. por que a nudez ainda choca tanto de uma maneira geral? Não, porque a nudez esconde totalmente a origem humana, o ser humano, o bicho humano. O bicho humano, o bicho humano nasce nu, se banha nu, fode nu, é nu. e foi o tema dos grandes artistas do Renascimento, os grandes artistas do Renascimento, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, cutuar o nu. O nu é muito bonito. Eu, depois que fui torturado, eu passei a dar uma importância, assim, transcendental ao meu corpo. Não só ao meu corpo, porque o meu corpo não é meu corpo, meu corpo é o corpo de todo mundo, ao corpo humano. O corpo humano é uma delicadeza, uma necessidade. Quando era tratado com aquela brutalidade, que você vê realmente que é o que é precioso. Eu cultivo os corpos todos. A função do teatro, aliás, é cultivar os corpos, tornar os corpos presentes, vivos, bonitos, ágeis, entendeu? E com poder. Os corpos têm poder. A nudez, ela é considerada, dizem que eu uso nudez na peça. Não é possível usar nudez. Eu fiz algumas peças em que tem nu mesmo, como o Manifesto Antropófago. E tinha muita gente que ia ver só para ficar nu, só para ficar pelado. Como também mandava pela... A gente tem internet no teatro, então a gente recebe e-mails do mundo inteiro pessoas também mandando coisas absurdas, pornôs para a gente, entendeu? Mas, para mim, a nudez é sagrada. É sagrada. Agora, não é questão de comércio, nem de nada, porque é inventável o corpo humano. Vamos ainda falar sobre nu e as polêmicas que o nu artístico tem causado neste país, chamando a Alana Ambrosio para a nossa conversa. Sua informação, Alana, boa tarde. Oi, Tatiana, boa tarde para você e para os ouvintes. O Ministério Público Federal pediu o arquivamento da investigação que apurava o suposto crime de fotografia enquanto juvenil no vídeo de uma criança interagindo com o artista no Museu de Arquia de São Paulo. As cenas mostram a menina de quatro anos acompanhada da mãe tocando os tornozelos e erros marquistas Magnet Watz Durek para a Eliane Brown. Esse artista. Vai! O que aconteceu não se enquadra na lei como pornografia infantil. A procuradora Ana Letícia Abci informa na decisão que a nudez do adulto não tem qualquer contexto erótico já que a intenção dele era reproduzir uma instalação artística com o uso do seu corpo e o toque da criança não configurou uma tentativa de interação para fins livre de nossos. Na espera cível, Tatiana, o MPF também podemos voltar com o assunto em vez de mudar totalmente de assunto falar sobre isso e depois a gente fala de musicais e encerra o que você acha. refere à violação do direito de crianças e adolescentes quanto à classificação indicativa da exposição. Isso porque o Ministério Público Estadual está nessa questão também enviou um termo de ajuste de conduta com uma série de medidas que o MAM deverá adotar neste ano como por exemplo estendir a filmagem de espetáculos no interior do museu também colocar classificação indicativa para obras e promover eventos de iniciação artística para o público infanto-juvenil para começar até junho deste ano. Lembrando que por causa dessa polêmica que essa apresentação acabou gerando em setembro do ano passado a apresentação do MAM ocorreu somente durante o dia da abertura da exposição que foi no dia 26 de dezembro ou melhor 26 de setembro do ano passado. Tatiana. Obrigada, Alana. vamos então perguntar para o Zé Celso que é um artista e que como é que eu devo falar não posso falar usa o nu mas não usa como eu posso falar o nu o nu é o seguinte eu discordo da maneira com que ela passa a informação porque o nu em si é erótico não só o nu vestido nós somos seres eróticos e o artista que não tem eros não consegue porque a libido é realmente a origem de tudo a libido toca toca no cérebro toca no corpo a libido nos faz mais inteligente uma pessoa sem libido uma pessoa que recalca o erotismo ela recalca a vida porque nós viemos do erotismo nós somos filhos de uma relação erótica nosso pai nossa mãe e tudo é erótico tudo é erótico a natureza é erótica os bichos são eróticos eu acho que a nudez tem não é só a nudez eu posso estar completamente vestido mas em cena todos nós nós buscamos eros eros é um deus como eu sou muito mais pagão do que cristão sou antropófago eu também sou dionisíaco e dionisíos pano etc esses deuses gregos todos eles fazem da nudez uma maneira fazem com uma maneira inspirada um amor um erotismo então a nudez ela não é ela não é necessariamente erótica mas ela pode ser erótica você acha que não é se não é erótica é uma nudez sem significado tá porque não é nada é um homem pelado uma pessoa pelada é natural não é? é natural não é natural? é natural não, mas é muito sem graça eu acho legal um corpo um corpo que não que não vai paquerar ninguém nem nada um corpo que em si eu agora aqui nessa transmissão eu sou motivado a eros meu raciocínio meu cérebro se eu não tenho tesão eu não tenho tesão pelo que eu faço o tesão é determinante na vida isso que é o grande equívoco do conservadorismo entendeu? e a criança tem eros também claro que precisa haver um controle da pedofilia isso mas também dá pra se estudar a pedofilia e o que é a pedofilia eu acho que eros é a vida a coisa mais importante da vida é o erotismo de todos os seres humanos de todas as idades eu tenho 80 anos e cultivo o meu erotismo tem uma baba ó maravilhosa que é um lubrificante 100% Zé o que você acha da invasão de musicais que a gente está vendo nos teatros brasileiros hoje o sucesso dos musicais você gosta de musicais? eu adoro musicais mas os musicais atualmente enlatados que vem eu não consigo ver porque é tudo enlatado desenlata faz uma adaptãozinha mas é sempre a mesma coisa a oficina a oficina trabalha em musicais na ópera brasileira de carnaval da tragicomédia orgia veja o carnaval esse ano foi maravilhoso foi um carnaval totalmente político não só nas escolas de samba como nos blocos porque a política em si é a liberdade a coisa que a política o que liga a estética a política é a liberdade porque o artista é livre e o artista é livre ele é livre a partir do momento que ele tem a arte ele traz a arte dentro do corpo dele não é uma coisa que existe fora o artista que você que trabalha a partir do seu elo da sua inteligência da sua alma a alma pra mim a alma é erótica é como o Platão não existe amor platônico porque a alma é por ser erótica a alma é o erotismo do corpo é aquela coisa que vem quando vem a televisão é cor da rosa você até a cor como a minha geração tomou muita droga felizmente eu agradeço a isso não posso mais atualmente só maconha e vinho porque é vasodilatador mas eu devo uma percepção muito grande dessas coisas da vida do erotismo e da importância dele na vida das pessoas e existe toda uma coisa tanto na mídia como em toda cultura dominante de esmagar eros não pode esmagar porque eros não tem nada a ver com sacanagem aqueles filmes de sacanagem aquelas caras de boca não tem eros nenhum eros é uma outra coisa porque eros envolve o amor da projeção da projeção de tudo que você tem dentro nos olhos do amado da amada das pessoas que se amam você emite uma energia eu estou emitindo essa energia agora eu não posso dizer que não porque eu estou fazendo isso com prazer imenso viva eros José Celso Martinez Correia dramaturgo diretor ator nosso convidado de hoje está remontando 51 anos depois da primeira vez 51 anos mais 2018 especialmente por causa deste ano ok no teatro Sérgio Cardoso Rei da Vela hoje amanhã depois e depois o que quer dizer quinta, sexta, sábado e domingo quinta e sexta às sete e meia sábado e domingo às seis horas da tarde caso você esteja em São Paulo está aí o serviço se você não está em São Paulo mas vem a São Paulo no fim de semana serviço pra você também Zé muitíssimo obrigada pela sua presença aqui hoje pela conversa pela aula e até a próxima eu adorei na minha na minha tribu como é que é? quando quando entra na aldeia índio não faz cara feia nem deixa a frecha cair tupi tupi oh no tupi tupi oh no tupi ser ou não ser tupi erótico muito bom muito bom que alegria que alegria essa conversa vamos sentar vem todo mundo vem todo mundo primeiro essa e depois a gente vai todo mundo não vem todo mundo vem fazer selfie eu acho selfie revolucionário agora vem também você fazer selfie vamos e aí vamos NER G G G G G G G G Obrigado.